Vamos para mais uma aula de linguagem, hoje vamos aprender a consoante R e sua família silábica Primeiro vamos fazer a oração, cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração Boa tarde meu Deus querido, nossa aulinha vai começar Queremos que venha conosco ficar Deus está em toda partente, tudo sabe, tudo vê, vê, vê Ele está em mim, está em vocês, Ele faz, Ele faz vocês crescerem Crescer, muito bem, vamos crescer E para crescer a gente tem que aprender Muito bem, vamos aprender, é a coisa melhor que tem Hoje a tia vai apresentar mais uma consoante para vocês Que é a consoante R, muito bem, R Olha aqui, as formas de escrita da letrinha R Olha como é bonitinho, a cursiva, a maiúscula Tia, R maiúsculo é difícil, é não, é fácil E a R, menúscula, a cursiva é mais fácil ainda Certo? Muito bem, R maiúsculo e R menúsculo Agora para a gente formar a consoante e a família silábica A consoante mais alugais, a gente forma a família silábica Então aqui, R, A, R, 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 É, ri, ró, ru, muito bem. E para formar as palavrinhas, tia trouxe, que figura é essa? Conhece, hein? Onde está chovendo? Muito. Raio, muito bem. Olha como é que se escreve a palavra raio. Raio, certo? Relógio, ré, ló, relógio. E ró, roda. Muito bem. Vamos para o desafio do caderno hoje? Vamos lá copiar no caderno a nossa palavrinha para vocês copiarem. Tia, hoje, vai botar dois desafios. Uma palavra com R maiúsculo e a outra com R minúsculo. A com R minúsculo, eu vou querer que vocês escrevam a palavra rató. Olha aqui. E a outra é essa palavrinha aqui, com R maiúsculo. Regina. Quem é Regina? Eu, a professora. Regina é o meu nome. A consola anti-R é da minha letra do meu nome. Regina. Então, vamos copiar rato e Regina no caderno, tá certo? Beijo e até a próxima aula. Mostra lá. Escreve aí no nome de tia, tá bom? Tia vai ficar muito feliz. Beijo. Tchau. Tchau.